Olá, boa noite. Cidade Alerta de hoje traz os principais casos que foram destaque no programa. E a gente já começa falando do caso Aline. Aline foi vítima de um maníaco sexual que a atacou até a morte. E esse, esse não foi o primeiro crime dele. A polícia ainda segue investigando o desaparecimento de Victor. Quatro meses depois, a família ainda espera respostas. Várias hipóteses sobre o desaparecimento. E onde está Paulo Cupertino? O assassino do ator Rafael Miguel e dos pais está foragido há seis meses. E você acompanhou um, alguns dos principais casos que foram destaques no programa Cidade Alerta durante esse ano de 2019. E que ano de 2020 seja mais calmo, seja de prosperidade. A você que está em casa, me assistindo nesse momento, que você possa passar o ano novo junto da sua família. E que você possa aproveitar cada segundo perto deles. A gente volta ano que vem com mais Cidade Alerta, se Deus quiser. A gente se vê. Até lá. Tchau.